Capitão do novo operário, Dubinha 3x0, uma vitória que poderia ter sido muito mais fácil do que foi Dubinha. Como avaliar esse primeiro resultado do operário? É verdade, como você disse, pelas circunstâncias do jogo nós poderíamos já ter definido o placar no primeiro tempo e acabamos fazendo o segundo e o terceiro gol só depois dos 30 minutos do segundo tempo. Fiquei otimista porque a equipe criou bastante, por ser uma estreia, por estar todo mundo na expectativa, ansioso pelo jogo, a equipe se portou bem, teve muita chance, isso é bom, quando você ganha apertado sem chance de gols aí você começa a assustar, mas da forma que foi a tendência evolui, começa o ritmo de jogo fluir naturalmente e eu tenho certeza que essa primeira vitória veio só para consolidar o trabalho que já vinha sendo feito e agora é da sequência, sabemos que vai ser mais difícil ainda os outros jogos, mas também a nossa equipe vai evoluir, vai crescer e eu tenho certeza que com o empenho da rapaziada o novo operário tem tudo para buscar a classificação. Dubinha, pouco antes da partida chegou a informação que o goleiro do Cochinão jogaria e jogaria o lateral direito no gol. Chegou essa informação para vocês antes da partida? Nos passaram apenas que o goleiro estava com um problema no ombro, alguma coisa parecida e no jogo a gente acabou vendo que ele não tem muita característica de goleiro, não tem aquela malandragem de goleiro e acabou que a nossa equipe não conseguiu fazer os gols. Erramos, pecamos nesse fator de não ter colocado a bola dentro do gol para testar ele, mas o mais importante foram os três pontos e a primeira vitória do grupo.